Esse aqui é o processo de produção de uma mão. Uma mão para um violão. O problema que acontece sempre é que os caras derrubam o violão e quero mostrar para vocês aqui na JG Music Hall. Luteiria de instrumentos musicais e escola de música. Estamos aproveitando aqui a pandemia para trabalhar bastante com os instrumentos. Olha o que nós vamos fazer aqui. Esse violão aqui está todo detonado, quebrou a mão. Estamos construindo uma mão para ele, uma mão nova. Então esse é o processo. Estamos montando já uma mãozinha nova para o nosso instrumento estar recém no começo. Vamos fazer uns desbastes ainda aqui. Vamos fazer o corte aqui para a passagem das cordas. E esse vai ser o trabalho para esse instrumento que quebrou. Olha o prejuízo que teve o dono do instrumento. Então vamos lá. Se inscreve no canal aí. Procure pelos nossos trabalhos. Vai ter muita dica aí de luteiria, restauração de instrumentos musicais, violão e acordeão. JG Music Hall, se inscreva no nosso canal aí e compartilhe e deixe o like para nós, hein? Falou?